Pinto de aço de caçulia, canta véia Frauda de rinoceronte que esconde veste afronte, canta véia Pinto de aço de caçulia, canta véia Frauda de rinoceronte que esconde veste afronte, canta véia Nessa ruta, olha a rua que infeste o centro-oeste Eu te tento, eu te dou a ti, eu te entendo Pinto de aço de caçulia, canta véia Frauda de rinoceronte que esconde veste afronte, canta véia Frauda de rinoceronte que esconde veste afronte, canta véia Nessa rua, olha a rua que infeste o centro-oeste Eu te tento, tu te dou a ti, eu te entendo Frauda de rinoceronte que esconde veste afronte, canta véia Falta de rinoceronte que esconde veste afronte, canta véia Esmulece pau pra caída Cai o firme, o vidro desce, senta a mão No pequeno novo e gira Fala de rinoceronte que esconde veste afronte, canta véia Falta de rinca ocumventa, esmulece pau pra caída Cai o firme, o vidro desce, sempre senta a mão No pequeno novo e gira Fala de rinoceronte que esconde veste afronte, canta véia Amém. Vejo a ti e sem tocar-te, a música do azul é verde, fina o mar, cubro os pés pra não sentir a dor que não se sente quando um dente cai. Vejo a ti e sem tocar-te, a música do azul é verde, fina o mar, cubro os pés pra não sentir a dor que não se sente quando um dente cai. A rua que eu não vou mais, e eu digo é por querer, e quando a gente cala, afúnico e discreto, quando eu visto um pé, É que eu não encontro mais que o dia em que vieste, voltando aonde vais. Vejo a ti e sem tocar-te, a música do azul é verde, fina o mar, A música do azul é verde, fina o mar, cubro os pés pra não sentir a dor que não se sente quando um dente cai. E a rua que eu não vou mais, e eu digo é por querer, e quando a gente cala, afúnico e discreto, Quando eu visto um pé, é que eu não encontro mais que o dia em que vieste, voltando pra onde vais. Afúnico e discreto, quando eu visto um pé, é que eu não encontro mais que o dia em que vieste, voltando pra onde vais. Afúnico e discreto, quando eu visto um pé, é que eu não encontro mais que o dia em que vieste, voltando pra onde vais. Afúnico e discreto, quando eu visto um pé, é que eu não encontro mais que o dia em que vieste, voltando pra onde vais. Onde 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 que vieste, voltando pra onde vais. Quem suporta o barulho dessa rima? Distraída no rino, foguída a dia. Onde que vieste, voltando pra onde vais. Onde vai ser um pé, é que eu não encontro mais que a vida. Que me corta as mãos dos punhos Corto tudo o que sobra Prendo atrás E se sobra Vivo o fruto que nos falta Puxo os dedos dessa água E dormo no parapeito Fausto, falso, falso, falso Que suporto o barulho dessa rima Distrairá o rio que invadirá Com as escravas Suntura, curte e rascidas Com as pazes De poucos brancas Hoje eu ouço essa cortada Que me corta as mãos dos punhos Corto tudo o que sobra Corto tudo o que me sobra Puxo os dedos dessa Puxo os dedos dessa Puxo as mãos dos punhos Puxo as mãos dos punhos Puxo as mãos dos punhos E o que veio era amor Corto o corpo de gates vai De sangue e vento E vento leve e cai De ser tão velho e cai De ser tão velho e cai Querendo ser maçã Que quando cai Faz luz e quem já se foi alguém Pra chorar por alguém Que já não foi Faz luz e quem já se foi alguém Pra chorar por alguém Que já não foi Faz luz e quem já se foi alguém Pra chorar por alguém Que já não foi Toda a sabedoria Tão finita Tão finita Tão finita Tão coro de gates vai Que sangue dentro Que dentro pele cai De ser tão velho cai Um ser tão velho cai Querendo ser maçã E quando cai Faz os igrejas Foi alguém pra chorar por alguém Que já não foi Faz os igrejas Foi alguém pra chorar por alguém Que já não foi Faz os igrejas Foi alguém pra chorar por alguém Que já não foi Toda a sabedoria Tão finita Tão finita Tão finita Quando a vida vai de noite Levo ainda mais que não se queira Quando a vida cai de noite De nevoeiro De tatear de noite Passo De passar de passo De se arrepender de quase De quase passar a noite Sem passear Quando anoiteces E é claro que amanhã Quando a vida vai de noite Levo ainda mais que não se queira Quando a vida cai de noite De nevoeiro De tatear de noite Passo De passar de passo De se arrepender de quase De quase passar a noite Sem passear Quando anoiteces É claro que amanhã Não amanhece É claro que eu me perco E tudo pula Eu reorganizo a minha rua Na entropia desse vinho Lua, quanta lua Aquilo há que vem posar suavemente Nessa pele de gente Que me dizando o passo Que passa a noite Eu piro, dou pinote Corcoveio Grás no rio Não dou um pio Até que se acenda o pavio Que manda embora a noite Lua, quanta lua Aquilo há que vem posar suavemente Nessa pele de gente Que me dizando o passo Que passa Que passa a noite Eu piro, dou pinote Corcoveio Grás no rio Não dou um pio Até que se acenda o pavio Que manda embora a noite E é claro que amanhã Não amanhece É claro que eu me perco E tudo pula Eu reorganizo a minha rua Na entropia desse vinho É claro que eu me perco Não sei se acertar E tudo pula Amém. Quando a cor que falta se reinventa, inventa a cor Faz o vento e venta, sobrepõe sua cor e vende Tapa os olhos e vende, vai a pé do seu Deusinho O dono da venda Que era perto da vó, que também era Digníssima a freguesa da venda Do seu Deusinho Quando a cor que falta se reinventa, inventa a cor Faz o vento e venta, sobrepõe sua cor e vende Tapa os olhos e vende, vai a pé do seu Deusinho O dono da venda Que era perto da vó, que também era Digníssima a freguesa da venda Do seu Deusinho E da sua grande senhora Porra, fecha o tabajara Mas porra, também o pelotense Aproveita e guarda o alto lá No cine capitório Mas porra, mas porra Porra, fecha o tabajara Mas porra, também o pelotense Aproveita e guarda o alto lá No cine capitório Mas porra, mas porra Porra, deixa o tabajara Mas porra, também o pelotense Aproveita e guarda o alto lá No cine capitório Mas porra Mas porra Mas porra, mas porra Mas porra, se vai Mas porra Mas porra Mentes do meu existo Todos os pais eram nascidos Murosos e rios Que gostavam de passar E passeavam pelos trilhos Passeavam pelos negros Como quem só sente às vezes Aparelhos de chá chineses A pitafábrica de tecidos Impensadas de um minhão A pitafábrica de tecidos Impensadas de um minhão A pitafábrica de tecidos Impensadas de um minhão As cantinhas não mudaram Mudo o ângulo dos pés E não andam Pro futuro A pitafábrica de tecidos A pitafábrica de tecidos Impensadas de um minhão A pitafábrica de tecidos A pitafábrica de tecidos Impensadas de um minhão A pitafábrica de tecidos Impensadas de um minhão A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tão furado De palmas vivo Eu continuaria A tirar, a tirar Quantos Tijolos Conseguisse Se inscreva no canal Tijolos Se inscreva no canal Tijolos Se inscreva no canal Tijolos 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 E tem esperança de rever um dia E tem muita esperança de curar um dia Toma, desce Toma, desce A bela velha que morreu de luxo Entupiu as veias e sangrou de susto É tão colorida quanto esse luto Luta por justiça porque acha justo E tem esperança de rever um dia E tem muita esperança de poder um dia Toma, desce Toma, desce Toma, desce Toma, desce Toma, desce Quis morrer E ser mais moça Que suas nove irmãs mais moças Focifera Com as galinhas Tem galinha Tem galinha Entre os dentes É tão pálida que assusta Feita de matéria bruta Corpulenta Corpulenta aerofágica Jogando Jogando bimboquê Bimboquê Ah, meu santo, dai Minha, meu santo barroco 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 Que destino de Clarice Disse o que ninguém mais disse E depois morreu É cavalo de ouro Correio de pau É correia de ouro É cavalo de pau Meu santo dai Meu santo barroco Meu santo dai Meu santo barroco Meu santo dai Meu santo barroco Meu santo barroco Meu santo barroco Meu santo barroco Eu hoje troco o mundo por trocados Sento no mundo e passo por mim sossegado Hoje vou correr mais do que aquele Que trocou as ancas por alguns trocados Hoje troco o mundo por trocados Saindo do mundo e passo por mim sossegado Eu hoje vou correr mais do que aquele Que trocou as ancas por alguns trocados Eu hoje enchi o buraco do mundo Com os anúncios de jornal Eu hoje enchi o buraco do mundo Com os anúncios de jornal E eu te achar Toquei meus trocos por um bom conselho E essa cana ri sem dentes pela frente E hoje vou dormir depois de hoje Troco a noite pela noite só trocar Eu hoje enchi o buraco do mundo Com os anúncios de jornal Eu hoje enchi o buraco do mundo Com os anúncios de jornal Eu hoje enchi o buraco do mundo Com os anúncios de jornal E eu hoje enchi o buraco do mundo Com os anúncios de jornal 1, 2, 3 Eu peguei de marcador, eu troco o preço Eu vou daqui até o final do corredor Que é imenso Já me disseram que o lucro interno Bruto é musculoso, é tão invas E a vida é vasta, é como é vasto o corredor E eu me alimento do passado Quando eu etiqueto queijos Rejubilo com o meu longo Quando eu passo o mês inteiro Eu inflaciono essa herdade De janeiro a janeiro Sem descanso me entristeço Quando eu fico na limpeza Substituindo Sérgio Um pacote de biscoitos é pra mim, não vou mudar Deixo ele bem no fundo, pros cliente não notar Me divido, sei de tudo, hoje estou despreocupado Tenho a vida garantida, pois eu sou o renumerado Um pacote de biscoitos é pra mim, não vou mudar Deixo ele bem no fundo, pros cliente não notar Me divido, sei de tudo, hoje estou despreocupado Tenho a vida garantida, pois eu sou o renumerado Porque toda semana útil acaba em feira Essa feira começa antes do dia E se sábado, quinta e feira Não seria útil, não seria sábado Melhor de lona que seja preta Pra montar Na feira Assistir ao circo assentado Que cansa menos a reforma grave Sai ou não sai? Não sai! O que vale nessa vida é ter movimento Por horas tão fora, sou anti-movimento Um dia no vão central das feiras Sabe, há uma esteira rolante Lento e rolante Pra evitar o movimento dos bruxos Pra que não se vesse tempore as frutas Sabe como é? Estragou, tem que pagar Porque toda semana útil acaba em feira Essa feira começa antes do dia E sábado, quinta e feira Não seria útil, não seria sábado Melhor de lona que seja preta Pra montar A feira Assistir ao circo assentado Que cansa menos a reforma grave Sai ou não sai? Não sai! O que vale nessa vida é ter movimento Por horas tão fora, sou anti-movimento Um dia no vão central das feiras Há uma esteira rolante Lento e muito rolante Pra evitar movimentos bruscos Pra que não se vesse tempore as frutas Sabe como é? Estragou, tem que pagar Um dia no desins Tem que pagar Um dia no desins Amém. 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 Amém.